Olá queridos alunos, vamos prosseguir com a nossa aula de hoje? Agora nós vamos trabalhar a gramática e dentro da gramática vamos trabalhar o assunto de ortografia LU. Por gentileza, peguem o livrinho de gramática, página 104 e vamos fazer juntinhos o estudo da ortografia LU. Você criança, você tem dúvida ao escrever as palavrinhas se tem L ou U final? Tem gente que quando vai escrever se confunde muito, fica na dúvida eu escrevo com L final ou com U final? Então vamos lá. Abrindo aí na página 104 nós temos ortografia LU, questão 1, pede que você leia. Eu sou a primavera, todos os passarinhos já saem dos seus ninhos, voando pelo céu, andam os beija-flores, pousando sobre as flores, sugando-lhes o mel. O comando quer que escreva as palavras destacadas no poema, depois leia em voz alta. Destacadas no poema nós temos céu e temos mel. Ele quer que você escreva a palavrinha que tem L final. Quem tem L final? Mel. Então você escreve nesta linha, mel. Capricha na letrinha, tá? E a palavrinha que tem U final? Céu. Então você vem nesta linha e escreve céu. São as palavras destacadas no poema, tá certo? Bom, na questão 2 tem assim, encontre palavras com L ou U final, tá? Vamos lá. Nesse diagrama aqui já tem a palavrinha pincel que está circulada e a palavrinha jornal. Você vai dar um pause no vídeo e vai procurar as outras palavrinhas para circular, tá certo? Depois você faz a conferência comigo, tá? Então, além de pincel e jornal, vamos trabalhar aqui ó, na vertical. Nós temos léu, temos pau, mel, céu, sal e pedal. Na horizontal, nós temos pincel e jornal que já estão circulados, aí degrau, réu, hotel, troféu, bacalhau, mingau, animal e varal. Tá certo? Então, você vai circular essas palavrinhas, porque nós temos outro comando dessa questão. Mas antes, vamos ler aqui essa observação do livro. Fique de olho. As palavras monossílabas. O que são palavras monossílabas? Aquelas palavras que têm uma sílaba. E as oxítonas, né, terminadas em éu, éus, com som aberto, levam acento. Atenção, ó, véu é uma monossílaba, só tem uma sílaba. Termina em ditongo aberto, éu. O que é um ditongo? Dois sons vocálicos juntos. E esse som vocálico é aberto, ó, véu. Você não diz véu, você diz véu, é som aberto. Seguido ou não de S, ó, véus. Monossílaba, terminada em ditongo aberto. Seguido ou não de S, leva acento agudo. Troféu é uma palavra oxítona, terminada em ditongo aberto, né, e por isso leva o acento. Se estiver seguido de S, também leva acento. Troféu, troféus. Chapéu, chapéus. Tá certo? Céu, céus. Léo, léus. Tá bem? Vamos lá. Seguindo o comando da questão, agora escreva nos locais indicados as palavras que você encontrou. Você encontrou no diagrama essas palavras, não é mesmo? Agora você vai distribuí-las na coluna, tá? Ou melhor, nas colunas. Nós temos quatro colunas. Palavras escritas com AL, A-L. Palavras escritas com AU, AU. Palavras escritas com EL, E-L. E palavras escritas com EL, E-U. Som aberto, tá? De tom aberto. Mais uma vez, você vai dar pause no vídeo, distribui as palavrinhas e depois confere, tá bem? Pois vamos lá. Conferindo. Com AL, Jornal, Animal, Varal e Sal. Com AU, Mingau, Bacalhau, Degrau e Pau. Com EL, L. Pincel, Hotel, Papel e Mel. E as escritas com EL, Céu, Léo, Réu e Troféu. Tá certo? Vocês acertaram direitinho? Caprichem na letrinha, tá? Façam uma letra bonita, organizada. Porque a ortografia também tem a intenção de trabalhar a caligrafia, né? Além de ensinar a escrever a palavrinha certo, você ainda também treina a sua escrita, a sua caligrafia. Bom, vamos lá. Adiante. Na questão 3, nós temos troque o L por U. Descubra novas palavras e escreva-as. Depois leia em voz alta. Mal, abril, alto e cauda. Todas essas palavras tem L no final da sílaba. Mal, com L, abril, com L, alto e cauda. Tá? Tem L final na sílaba. Você vai trocar esse L por U. Tia Cris, vai mudar o sentido da palavra? O que vocês acham? Com certeza, crianças. Troque o L de mal por U e você vai transformar em outra palavra. Mal, com L, é contrário de bem. Mal, com U, é contrário de bom. Por exemplo, este homem passou mal. Esse mal aí é contrário de bem. Tá? Então, eu vou escrevê-lo com L. Este homem passou mal com L. Mal, com L. Agora, mal, com U, é contrário de bom. Por exemplo, o lobo mal come ovelhinhas. O lobo bom come ovelhinhas. Esse mal, com U, é contrário de bom. Tá certo? Que equivale a ruim. O lobo ruim come ovelhinhas. Tá certo? Vocês entenderam? Mal, com L, contrário de bem. Mal, com U, contrário de bom, igual a ruim. Tá certo? Vamos lá. Abril com L é o substantivo que se refere a mês do ano. É um substantivo comum que refere-se a mês do ano. Abril. Quando eu troco esse L por U, uma nova palavra eu escrevi. Abril aqui é do verbo abrir. Abril. Mamãe abriu a gaveta do armário. Abril com U é do verbo abrir. Abril com L é substantivo comum. Tá? Mês do ano. Auto é adjetivo, é qualidade. Por exemplo, papai é auto. Esse auto é escrito com L. Auto com U é de automóvel. Tá certo? Meu auto é novinho. Esse auto aqui é de automóvel. Tá bem? Auto mecânica conserta se carros quebrados. Então, auto mecânica. Esse auto aí é de automóvel. Escreve com U. Tá certo? Calda com L é líquido. Tá? Por exemplo, Maria comeu bolo com calda de chocolate. Essa calda aí é um líquido. Então, é L. Calda com L é líquido. Calda de chocolate. Calda de morango. Agora, calda com U quer dizer rabo. É rabo de cavalo, rabo de cachorro. Pisei na calda do cavalo. Esse calda aí é rabo do cavalo. Escreve com U. Tá certo? Então, percebam que o uso de L e U no final da sílaba de uma palavra troca totalmente o sentido. Muda o sentido da palavra. Agora, o que você vai fazer? Escolha as palavras adequadas e complete as frases. Veja o exemplo. Gosto de ouvir som alto no rádio do meu alto. Alto aqui é o adjetivo de som. Meu som é alto, volume alto. E alto aqui é meu carro, meu automóvel. Tá bom? Então, gosto de ouvir som alto no rádio do meu alto. Alto aqui é adjetivo e aqui é substantivo. Tá bem? Aí, tomar sol sem proteção faz mal à saúde. Faz bem à saúde ou faz bom à saúde? Faz bem à saúde. Então, você coloca mal com L. Mal com L. Eu sou o lobo. Mal. Eu sou o lobo bem ou sou o lobo bom? Eu sou o lobo bom. Que é contrário de ruim. Eu sou o lobo ruim. Então, você escreve mal com U. Mal com U. Que bela a cauda desse cavalo. Calda aqui é com U. Rabo de cavalo. Que belo é o rabo do cavalo. Então, você escreve esse cauda com U. Tá certo? Adoro pêssegos em cauda. Calda aqui é líquido. Então, você escreve com L. Gilmar faz aniversário no mês de Abril. Ou L. Abril. É L. E abriu muitos presentes. Abril aqui é do verbo abrir. Tá certo? Então, Gilmar fez aniversário no mês de Abril. Abril é substantivo. Escreve com L. E abriu é verbo. Escreve com U. Abril muitos presentes. Tá? Então, quando você for escrever verbos como comprou, vendeu, estou. No final, você coloca U. Não coloque L. Sempre que você for escrever os verbos. Vendeu, comprou, ganhou. É com U. Porque são verbos. Agora, se for um substantivo, aí você coloca L final. Tá bom? Bom, vamos lá. Quatro. Ordem as sílabas e encontre palavras que rimam. Rimam que tem sonoridade, né gente? Musicalidade. Então, vamos lá. Colcará. Caracol. Tibolfu. Futebol. Rás. Solji. Girassol. Sol. Lê. Lê. Sol. Dalparra. Parra. Dal. Navalcarra. Car-na-val. Na-u-si. Si-nau. E na-u-jor-nau. Jor-na-u. Todas essas palavrinhas terminaram com L no final da sílaba. Vamos ler? Caracol. Futebol. Girassol. Lençol. Pardal. Carnaval. Sinal. Jornal. Certo? Vamos lá? Questão 5. Complete com L ou U e escreva. Olha aí, já tem dois exemplos. Nós temos aqui a palavra. Você vai marcar X no L, se foi no uso, perdão, se foi L ou U. E depois escrever as palavras. No final, você vai pintar de acordo com o código, tá bom? Você vai pintar esses quadrinhos conforme seja o código. Bom, astronauta. Eu escrevo com U, aí eu escrevo a palavrinha. Astronauta, tá bem? Palmeira. Na palavra palmeira, eu escrevo com L. Palmeira é com L. Palmeira. Olha, aqui eu tenho soldado. Soldado. Eu escrevo com L. Então, completo com L. Marco o X em L. E escrevo soldado nesta linha, tá bem? Outono. 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 Marca X no U. Escreve outono na linha. Pastel, 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 com L. Marca X no L. Escreve pastel na frente. Mingal, mingau, mingau. Marca X no U. Escreve mingau na frente. Bolsa, bolsa. Eu percebo muito erro nessa palavra, gente. Muita gente escreve bolsa com U por conta do som. Mas bolsa é com L, tá? A pronúncia é que é de U. Mas você escreve com L. Então, em bolsa, você marca X no L e escreve bolsa na frente, tá? Vassoura. Vassoura. Você escreve com U. Marca X no U e escreve vassoura na frente. Almoço ou almoço. Al é almoço com L. Almoço é com L. Marca X no L e escreve almoço na frente. Agora, pinte de acordo com o código. Veja os exemplos. A palavrinha que você completou com L, você pinta de azul. Palavras com L, você pinta de azul. E você vai pintar de vermelho as palavras com U, tá certo? Então, astronauta é com U, pinta de vermelho. Palmeira é com L, pinta de azul. Soldado é com L, você pinta de azul. Outono é com U, você pinta de vermelho. Pastel, L, você pinta de azul. Mingau, U, termina com U, você pinta de vermelho. Bolsa, bolsa é com L, você pinta de azul. Vassoura é U, você pinta de vermelho. E almoço é com L, você pinta de azul, tá certo? Professor, seria interessante usar essas palavras da ortografia para fazer um ditado. Nós sempre fazemos isso, né pessoal? Nós temos esse ditado para vocês treinarem várias vezes e depois fazermos uma avaliação em cima dessas palavrinhas. Nós já fazemos isso. Então, vocês fizeram tudo direitinho? Acertaram com a tia? Seguiram aí os comandos das questões? Parabéns, criança. Você é muito esperta. E isso nos deixa muito felizes. Você fez tudo certinho. Parabéns. E até mais. E até mais.